Papai, foi assim que... Não, olha pra mim agora. Papai, não, é você que tá escondendo o colorido de menino, que que é isso, vai. Você pode começar a me contar, porque agora eu já sou grande. Ai, tá bom, filho. Isso aqui... Você tá estranhando essa mancha preta, né? É, eu quero saber o que que é isso, papai. Ah, não é uma doença, só isso. Hauke! Hauke, foi! Ele tá falando a verdade? Não! Então fale a verdade, papai! Peraí, que tal a gente comer porco assado dessa vez, hein? Não, 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 por favor. O limpador de sujeira tem que viver. Então, papai, vai me contar a verdade ou não? Ai, tá bom, olha, esse aqui... Sou eu quando estou na minha forma poderosa. Na sua forma poderosa? Sim. Mas, então quer dizer que essa é sua, realmente, seu verdadeiro poder? É, eu sou do clã dos demônios. Hã? A mamãe sabe disso? Hã? Hoje em dia sabe, antigamente ela não sabia. Eu vou contar tudo pra ela, papai! Não, 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 não! Por que você nunca me contou isso, então? É, é que você era muito novo, entendeu? Ah, meu Deus do céu, eu sou muito novo, mas sou quase da sua altura já. Você que é muito novo pra ser pai, eu acho. Ah, eu só tenho... Deixa eu ver aqui... Muitos anos. Quantos anos? Ah, uns 3 mil por aí. Ele tem 3 mil anos, Hulk? Sim! Ai, meu Deus do céu, mas espera. Se você é do clã dos demônios, então... Eu... Você é do clã dos demônios e sua mãe era do clã das deusas, então você é um clã do demônio e deus ao mesmo tempo. Então quer dizer que eu sou desses dois clãs? Sim. E por que que vocês nunca me contaram essas coisas? Bom, não precisava. Até o momento. E agora precisa? Precisamos, eu ia falar isso pra ti hoje. Mas por que você ia me contar agora? Calma, filho. Isso é cerveja? Ah, eu vou pegar uma também. Não, não pode, você é garoto pequeno. Ah, papai, deixa eu tomar uma? Não. Ai, tá bom, mas por que que você ia me contar hoje? Espera aí, aqui, ó. Vem cá, tá com sede? Vem cá. Não, isso daí é água do Hulk! Deixa eu tomar! Ai, que nojo, Hulk! Ah, que gostoso! Ai, meu Deus do céu. Eu tô achando... Validando muito a gente comer porco hoje no jantar, papai. É, que tal a gente fazer? Não, 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 faz isso não, não faz isso não. Ai, meu Deus do céu. Então, explica, papai, por que que você ia me contar hoje sobre esse negócio do clã dos demônios e do clã das deusas? Ah, a gente vai ter que treinar você. Me treinar? Já que sua mãe está fora, tá lá na cidade, ela não vai ter tempo pra te treinar, eu vou ter que cuidar do bairro e te treinar também. Calma. Mas pra que que você vai me treinar? É porque teremos uma guerra. Uma guerra? Uhum. Mas a gente não tá vivendo em paz já? Que os sete pecados capitais conseguiram salvar o reino e tudo mais? É, mas agora a gente vai ter que lutar contra os dez mandamentos. Mas que que eu tenho a ver com isso, papai? Eu sou apenas uma criança. Você é meu filho, você tem os poderes do demônio e da deusa. Calma, então você quer a minha ajuda pra derrotar os dez mandamentos? Ei, Liodas, ele é mais fraco que eu. Eu vejo ele só com mil e quinhentos de poder. Hum, Hulk, você tem esse negócio de ver poder aí? Você ainda acha que você é forte? Ah, eu sou. Ah, quem te disse que você é forte? Ah, foi... Foi a Merlin. Ah, papai, por que que andam mentindo pro Hulk? Pra não deixar ele triste, entendeu? Ele acha mesmo que foi ele que salvou a guerra? Ele tem apenas trinta de poder. Trinta? Ele é mais fraco que essa madeira, papai. Eu sei. O que vocês estão falando aí? Nada não. Nada não, três mil de poder de luta. É, Hulk, você é muito forte. Meu Deus, foi você que salvou toda a guerra. Se não fosse você, Hulk... É, eu sei. Eu sou mais forte. Ah, mas papai... Então agora você quer a minha ajuda pra meio que salvar... Meio que a te ajudar contra os dez mandamentos, né? Vendo isso aqui? Tô. Sua agora. Minha? Sim, eu e sua mãe estava preparando pra você. Minha... Só que parece até uma espada de algum cavaleiro normal, mas não. Ela foi feita especialmente para aguentar os dois tipos de poder. Tanto dos deuses quanto dos demônios? Isso. Então quer dizer que eu posso ter alguma habilidade igual você, papai. Sim. Se eu não me engano, a sua habilidade é aquela de... Como que é o nome mesmo? Ah, minha habilidade. Eu consigo. Eu consigo repelir o ataque de uma pessoa. Causando o dobro que ela me causou, entendeu? E será que eu tenho alguma coisa do tipo a ver, papai? Tipo, alguma habilidade também? Quer ver? Ó, faz o seguinte. Tenta só me dar um soquinho, vai. Vamos lá fora, senão a gente vai acabar quebrando o bar, papai. É, tem razão. Vem. Tá. Um soquinho? É, um soquinho. Vai. Ai, meu Deus do céu. Você não vai ativar isso, né? Vai. Tá bom. Papai! Tá vendo? O que foi, Hulk? Meu, você tá batendo no melhadas. Vem cá. Você tá batendo no melhadas. Hulk! Ah, você é feio. Por que que você fez isso, Hulk? Você é mais freco que eu. Eu tenho mais poder de luta que você. Ah, Hulk! E agora como que eu vou voltar lá pra cima? Ah, vamos atrás de você já. Ai, meu Deus do céu. Hulk, se você fizer isso de novo, eu vou jantar porco hoje. Hum, quero ver você me derrotar. Ai, meu Deus do céu. Tá, então, papai, o que a gente tem que fazer pra começar o nosso treinamento? Olha, mais uma amostra do meu poder. Vou mostrar pra você. Ah! Ah, viu o tamanho do meu pulo? Ah! Mas, ó, você consegue ser mais forte ainda, papai? Você quer ver a totalidade do meu poder mesmo? Não contra mim, não. Não, não. Eu sei que você é muito forte. Ah! Meu Deus. Então você vai realmente começar a me treinar, papai? Sim. Então vai ser eu ou você contra os 10 mandamentos. Só aí você? Bom, pode ter às vezes a ajuda da sua mãe também. Mas especialmente nós. Ai, meu Deus do céu. Os outros estão espalhados por aí. Talvez eles ajudem. Quem? Os outros sete pecados capitais? A Diana, a Obam? É. É, mas eles estão bem escondidos. Ai, mas a gente ia precisar da ajuda deles, hein, papai? Porque só eu e você não vai conseguir derrotar eles, eu acho. É verdade, você tem razão. Tá, vamos lá. Vamos começar o treinamento, então. Vamos, então. Mas a gente tem o Hulk também, né, papai? Ele é muito forte, né? É, eu sou forte demais. Ai, meu Deus do céu. Tá, papai. Vamos começar o nosso treinamento, então. Vamos. Nossa, papai, só eu e você treinou hoje o Hulk e nada de treinamento, né? É, porque eu sou muito forte já, né, Meliodas? É, isso mesmo. É, muito forte. Ah, por isso que você não treinou hoje, Hulk? É, isso mesmo. Ai, meu Deus do céu. Mas, papai, uma coisa. Você já percebeu que eu não sou meio que parecido nem com você, nem com a mamãe? Ah, é que essa forma aí meio que isso já é uma prova do seu poder, entendeu? Pera, eu ser meio que parecido com um lobo é a forma do meu poder? Aham, então ele meio que, em vez de ser só uma marca, manifestou totalmente em você. Mas, mas e como que eu fui, tipo, no reino? Como que as pessoas vão viver? Vão sempre viver como um lobo? Eu te vejo como um lobo. E as pessoas também vão. Talvez você consiga treinar, perfeiçoar alguma coisa, ou talvez a Merlin tenha alguma coisa pra você, pra você se curar disso, ou só ficar com uma aparência diferente. Tipo o King, sabe? Ah, e o King ele fica gordo e magro, né? É, quando ele quiser. Tá, então eu vou meio que falar com a Merlinha e a gente vê certinho, tá bom? Então quer dizer que essa forma é a minha forma meio que demônio, que... Ai, meu Deus, isso é muita coisa pra minha cabeça num dia só, papai. Eu vou aí dormir, tá bom? Tá bom, filho. Ai, ai, meu Deus, foi muita informação pra mim hoje, mas eu tô muito feliz que agora eu vou começar a treinar com meu pai. Ah, isso vai ser muito legal. Como é, Liodas? Ah, o que foi, Hulk? Você já percebeu que seu filho tá muito forte e ele pode superar você logo, logo? Eu já vi, eu acho que ele vai ser muito mais forte do que eu com o treinamento de hoje. Eu vi o potencial dele. Você percebeu, né, os números? Sim, ele tá quase ultrapassando você. É, eu sei que ele vai ficar bem mais forte do que eu. Eu acho que ele pode ser a lenda viva. Hum, entendi.